Na rua, na luta, nós não vamos chorar, nós estamos aqui de cabeça erguida, porque o futuro nos pertence e esse integral que eles estão nos colocando vai nos dar mais força, mais energia, mais determinação para seguir em frente, porque só tem uma presidenta nesse país, ela se chama Dilma Rousseff. Nós estamos aqui para dar apoio ao nosso presidente. É a tentativa de legitimar a quebra da democracia, o rasgar da nossa Constituição. Pelo luto à democracia, pelo luto aos quilombolas, aos indígenas. Aquele dia que a gente colocou a Dilma aqui, nós vamos levar ela lá para casa dela para depois trazer ela de volta. Esse é o caminho. E esse governo que surge do Temer é um governo que não tem legitimidade. Um momento cívico, espetacular, sensacional para nós defendermos a legitimidade e a democracia. A verdade é dura, a Rede Globo apoiou, a ditadura ainda apoia. A gente não vai deixar a luta, a luta vai continuar. Mulheres na rua, a luta continua! Mulheres na rua, a luta continua! É devido a uma manobra política através de um golpe, ela hoje está sendo afastada de um direito que foi conferido. E é tudo isso muito lamentável. O meu país, eu amo Zé! Porque ele é governado por mulher! O meu país, eu amo Zé! Não tenho a honra, no meu governo, de ter sido fiadora da democracia. Fui fiadora sim, no meu governo. O meu governo jamais reprimiu, jamais reprimiu movimentos sociais. Fora a senha, 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 fora a senhora, um, dois, três, um, quatro, cinco mil. Ou para esse golpe, ou para ambos o Brasil! É uma democracia feita com a resistência de milhões de brasileiros. Mas o que está também em jogo nesse golpe é todas as conquistas que tivemos nos últimos 13 anos, desde o governo do presidente Lula. Quero dizer para vocês que eu estou pronta para resistir por todos os meios. Resistir! 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 Resistir!